Música não vais fazer mais. Tenho um som para sair, Suérez. Vou gravar o clipe agora. Eu queria gravar o clipe antes de ir para Dubai, portanto. E queria lançar o som até ao final deste mês de Março, que começou há 40 minutos. Esta é da Dragon, ok, ok, ok. Boa, boa. Por acaso, estou bem ansioso para lançar este som, que é boi a ver o que é que vocês vão achar. A evolução. Qual é o estilo de som? É um R&B. Mas não é um R&B, tipo, banal. Questão PT em inglês. Não, é em Tuga, é em Tuga o som. Pelo som, pensas ter o mesmo potencial que a Freaky teve? O que potencial é que consideras que a Freaky tinha o hazard? Foi o meu primeiro som, bro. Então, é sempre difícil superar esse primeiro impacto. Fora que foi um som extremamente polémico, portanto. Não sei se vai bater os números desse som. Suponho que não, mas... Também não é só o objetivo, porque o pessoal curti mesmo do som. Não é propriamente esse o objetivo, bater mais ou menos. A polémica é gratuita, a Freaky tem uma vibe fixe. Eu tenho noção que o som está fixe, Homério. Mas é sempre fudido, mano. Vir aí um gajo que faz vídeos para o YouTube e de repente está a dropar um som. A falar da guita que tem e do carro que tem e o caralho. É normal. É aí de fácil. Mas também é só o objetivo. E que é o chefe da droga, juro, mano. Primeiro, eu nunca disse que sou o chefe da droga, pê. A lírica não é essa. Não é essa a lírica. Mas é, este som não vai ter nada a ver com isso, portanto. Não estou muito preocupado. Bem, estamos com o Retrigger. Esta slot é tipo... Há uma spin que pode pintar, é tipo isso.